A gente tem muito receio quando tem alguma coisa no pâncreas, né? Porque o câncer de pâncreas, por exemplo, é muito mais fatal que os outros. Sim, principalmente quando ele tem metástase no fígado. Que tipos de hormônios o pâncreas produz? Eu tenho, boa pergunta, eu tenho dois tipos de produção do pâncreas. Um é que chama endócrina e a outra chama exócrina. Por exemplo, o pâncreas vai produzir uma enzima para digerir carne. Isso é uma produção exócrina. Quando ele produz e joga direto no sangue, chama endócrina. A palavra endócrina quer dizer que é produzido e joga direto no sangue. Então ele tem as ilhotas de Langerhans. Ele tem quatro tipos diferentes de células e produz cinco tipos diferentes de hormônios. Então ele tem a alfa, a beta, a delta e a PP. São os tipos de células. E eles produzem. A alfa produz o glucagon. A beta produz a amiline e a insulina. A delta produz a somatostatina. E a PP produz o polipeptídeo pancreático. Que é um hormônio inibidor. Então nós temos cinco hormônios e quatro tipos de células diferentes. E esses hormônios interagem. Por exemplo, a insulina, o seu oposto é o glucagon. O que o glucagon faz, a insulina desfaz. E vice-versa. A somatostatina é um hormônio para parar as coisas. Quando as coisas estão muito agitadas, ela para. Todo lugar onde chega uma somatostatina, que ela não tem só no pâncreas, ela tem até no cérebro, ela tem até na hipófise, ela para aquilo, ela diminui. Por exemplo, na hipófise, ela vai diminuir a produção do hormônio TSH, por exemplo. Porque é para tireoide. Ela para. É o freio. Está precisando de frear. Então é isso que acontece. E o que você quer saber mais? Não, eu queria saber os tipos, porque eu fico preocupada com isso. Porque sempre que alguém tem câncer de pâncreas, a fatalidade... Às vezes não tem nada a ver com esses hormônios. Entendeu? O problema... Desculpe, faz a pergunta. Que tipo de hormônios o pâncreas produz? Então, eles produzem... Isso aí, você falou esses quatro. Ele produz a amilina, ele produz a insulina, ele produz o glucagon, ele produz o PP. PP. E a somatostatina. Isso produz cinco. 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 Mas muitas vezes isso não tem nada a ver com a história do pâncreas. Com a história do câncer. O câncer não necessariamente vai atingir as ilhotas de pâncreas. Porque uma pessoa pode estar com câncer de pâncreas e não ter nenhuma alteração na glicemia, na insulina, nada disso. É mesmo? É. São outras áreas. E quais tipos de insulina são produzidas pelo organismo humano? Na realidade, são três tipos diferentes. Existe uma insulina, que é chamada basal, que a gente mede de manhã. Então, você fica oito horas sem comer, ou você vai medir a sua açúcar no sangue e vai medir a sua insulina no sangue. Essa insulina que você está medindo depois de oito, pelo menos oito horas de jejum, ela chama basal. Além dessa, existem mais duas. Existe a insulina estimulada primária e existe a insulina estimulada secundária. O que é a insulina primária? Depois que você está comendo, você senta na mesa, o cheiro da comida, o jeito que a comida está lá, tudo isso vai te ajudando a avisar para o seu cérebro, é a parte cefálica da alimentação, está dizendo, está vindo coisa aí, está vindo isso, está vindo aquilo, está vindo aquilo. Aí ele começa a preparar o pâncreas para liberar a insulina. Então, por um fenômeno parasimpático, a insulina estimulada primária começa a ser gerada. Então, quando eu comer, ela já está lá esperando. E... Então, sinal de alerta. Sinal de alerta. Aí vem o outro, que é a estimulada secundária. Essa primária é só liberação, já estava pronta. A outra tem que fazer. Aí vai depender das incretinas. São hormônios que a gente produz no intestino. Todos esses remédios novos que você conhece aí, que você vê falar, emagrecer, são todos baseados nas incretinas. Então, a incretina trouxe uma série, ou incretina e inibição do metabolismo da incretina, ou inibidor da DPP4, tudo isso, esses remédios todos, que são remédios caros. Caros. Tem estudos desses remédios? Tem, tem estudos. Tem estudos. Eles produzem o que eles falam. Eles vão... A incretina, uma vez estimulada, pode ser a glucagon-like peptide 1, ela pode ser o GIP, ele pode ser o PYY, o que for, ele vai aumentar a amelina, lá no pâncreas, que vai aumentar a insulina. Então, 50% da sua insulina, após você que está comendo, ela vem dessas incretinas. Então, a incretina tem um trabalho muito grande. Quando o açúcar no sangue começa a subir depois do almoço, estimula a incretina a começar a produzir insulina. Mas você lembra que insulina causa resistência insulínica? Tudo aquilo que eu estimulo muito para produzir, vai cair num ciclo vicioso. Mais insulina, mais resistência insulínica. Então, a curto prazo, esses remédios podem ser muito bons. Eu não sei como é que vai ser a longo prazo. Mas é isso que eu estava me referindo. Já tem alguns casos mostrando que dá pancreatite, entendeu? Vai lá na bula desses remédios, eu recomendo a pessoa ir na bula. Ah, o meu médico falou para eu não ler bula, que se não, não tomo. Então, justamente, a lei obriga a indústria farmacêutica a colocar lá na bula quais são os efeitos colaterais. Então, se você não gostar daqueles efeitos colaterais, não tome aquele remédio. Entendeu? Mas se a gente ler a bula, a gente não toma remédio nenhum. Nenhum. O que que é Roma IR? H-O-M-A, classinho IR? IR, é. Então, é um jeito... Como é que fala isso? Roma IR. Roma IR. É isso, Roma IR. O que que é Roma IR? É o seguinte, é um exame onde você pega a insulina depois de oito horas de jejum, pega a glicose, a glicemia depois de oito horas de jejum, multiplica um pela outra e divide por 415. Meu Deus. Então, você pode pedir isso, o laboratório faz essa conta pra você. E aí vem, é normal até dois e a partir de dois vai começar. Quanto mais alto isso for, passar de dez então é um problema, quanto mais alto isso for, maior a sua resistência insulínica. então isso é um jeito de calcular com uma pessoa normal, entre aspas, que não tem a glicemia levada, mas que já está caminhando para ter um diabetes. É uma questão só de tempo. E tem uma correlação com a hemoglobina glicada? Sim, tem uma correlação. Quando você tem a glicemia alta, quando a glicemia sobe, ela causa vários danos. Chama-se glicotoxicidade. Uma delas é fazer você ter a hemoglobina glicada, ou glicosilada. O que é glicação? Glicação é quando eu junto carboidrato com proteína, com calor. Calor nós já temos, nós somos animais de sangue quente. Então quando a hemoglobina está lá, é uma proteína que carrega o oxigênio. Se eu subir a minha glicemia muito, eu vou juntar com essa proteína, vou fazer a glicação da proteína. Essa proteína agora, mesmo que ela dure 120 dias, que é o que ela dura, ela agora é uma peça estragada que não vai conseguir carrear o oxigênio mais. Quanto mais alto for o meu percentual de hemoglobina glicada ou glicosilada, menor a minha habilidade de carrear oxigênio até o tecido. Entendeu? Mas dizem que quando você, o médico diz assim, só o número da glicemia não importa. Tem que combinar com a hemoglobina glicada. Vou te explicar o que que é. Tinha gente que fazia assim, ficava comendo açúcar o tempo todo. Faltava quatro dias para ir no médico, ele parava de comer açúcar. Aí dava normal. Aí o que que eles falam? Tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós agora vamos medir a sua hemoglobina glicosilada, que fala as três, quatro semanas para trás. Então, se eu estou comendo açúcar e paro de comer na semana do médico, a hemoglobina glicosilada já subiu. Então, a minha glicemia vai estar normal. Mas a hemoglobina glicosilada, agora você entendeu? Aí o médico fala, não, você está comendo açúcar. Você parou de comer essa semana. Eu tenho os amigos que fazem praticamente um jejum nas vésperas. Então, mas não adianta nada. Eu falei isso outro dia, mas isso aí vai mascarar o exame. Não, mas não mascara porque o outro pega. Não mascara porque o outro denuncia. O outro é o cagoete. O cagoete. Sabe que o cara está mentindo. A hemoglobina é o cagoete. Está mentindo. Negoce em mim.